Antes da enquete UOL, é coisa rápida aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. A Fazenda 13. Quem você quer que fique entre Dinho, Rico, Solange e Esté? Segunda Roça Especial. É uma atualização realizada 16h51min. Segunda-feira, 13 de dezembro. Um total de 7.700 votos. Primeiro, Rico Melquiades, 67%. Segunda, Solange Gomes, 22%. Terceiro, Dinho Alves, 8%. Quarta, Stephanie Matos, 4%. Atualização, enquete UOL, A Fazenda 13. Quem você quer que fique no reality? Segunda Roça Especial. Os roceiros, Dinho Alves, Rico Melquiades, Solange Gomes, Stephanie Matos. Ver resultado parcial. Atualização, 17h01min. Segunda-feira, 13 de dezembro. Resultado parcial. Total de 12.768 votos. Primeiro, Rico Melquiades, 58,83%. Segunda, Solange Gomes, 22,45%. Terceiro, Dinho Alves, 11,18%. Quarta, Stephanie Matos, 7,54%. Legenda Adriana Zanotto Tchau.